Eita que hoje vamos falar delas, as musas da TV brasileira dos anos 80 e 90 Começando por ela, Rita Cadillac, no programa do Chacrinha fez muito sucesso como Chacrete Ela que dançava e se rebolava parecendo uma lagartixa na areia quente Mas que fazia muito sucesso entre os homens Em 2004 lançou um filme pornô, aí o Cabo Jorge se decepcionou em ver como era a realidade Oh Lasqueira, Gret, cantora que fez muito sucesso nos anos 80 Era considerada a rainha do bumbum, eu gostava da música conga Quando ela entrava no palco, fazia essa dança que parecia que tava baixando, era o santo Eu me acabava de rir, mas a rebolada que ela dava era de deixar o Cabo Paulo se tremendo todinho Oh Radjacho, tinha Luiz Ambiel, todo domingo tava na banheira do Gugu Me lembro que em pleno almoço de domingo a gente assistia na sala com a família Mas quem tinha coragem de se levantar do sofá, Cabo Paulo tava ali, batendo continência direto Era bom demais, tinha feiticeira, com aquele véu no rosto e uma calcinha tochada na bunda A gente não batia nem o zói, mas batia uma caipirinha Eu tinha uma revista dela aqui em casa, que a bicha ficou mais grudada do que álbum de figurinha Colada com grude, foram muitas homenagens Agora de quem eu gostava mais era da tiazinha Cê é doido, quando ela entrava no palco, Cabo Paulo ficava igual o pescoço do Zezé de Camargo Cantando é o amor, cheio de veia Ela com aquela máscara, aquele chicote A gente ficava mais babado do que miolo de babosa Era o sonho de todo adolescente da época levar uma chicotada da tiazinha Oh infância da gota, oh tempo bom que não volta mais Obrigado